E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Tô aqui ó, no clã Bruno Clash YT Pra vocês aqui, vou abrir hoje Olha que top que eu consegui, mano Baú super mágico, mano Baú super mágico Olha que louco esse daqui, ó São aí, ó, 522 cartas, mano Cê é louco Então nós vamos abrir aí, ó Olha que merda isso aqui que veio pra mim Nada de bom, né, mano? Cê é louco, olha que ruim, mano Nada de bom Estamos ali com um baú super mágico Três baús de prata Um baú da coroa E tem dois baús de madeiro Baú grátis Mandando um salve aqui, ó Pro Kaique Clash Pro Jean também Um salve aí pra vocês É nóis E pro Meliodas também Pro Bruno ali também É isso aí Um salve pra todos vocês aí do clã Bruno Clash Se você quiser um clã aí Vem fortalecer com a gente Estamos aí procurando membros top pra ajudar aí no push É, cara, eu caí demais Eu fui trocar meu deck Fui inventar de trocar meu deck na hora da mudança da temporada É, quando zerou os lendários, mano Caí Caí pra cacete E aí agora eu tô na busca de subir também Na verdade ontem Antes de ontem e ontem eu não consegui jogar Tava louco aí com a correria doida Vários eventos, várias coisas doidas Chegou a placa de 100 mil, mano Quem viu o vídeo aí já deixa no comentário aí se viu ou não E aí ganhei isso daqui também Olha que top, mano Olha que top, mano É o... É o Capitão América pop, mano Cê é louco Esse bonezinho também é muito top Olha isso aqui, cara Que bacana, mano Muito louco, né, mano Capitão América, moleque Isso aqui tudo vai ficar aqui atrás de mim É... No... No... No cenário A placa de 100 mil vai ficar aqui também, ó Vai ficar aqui desse lado É isso daí Ali vocês já veem que tem o Mario Tem um Snoopy ali também E vai ficar aqui atrás nos lugares também que eu vou fazer Vai mudar um pouco o cenário aí Vai ficar bacana Acho que vai ficar tudo mais da hora Então é isso daí Espero que vocês curtam também, beleza? Então vamos lá Vamos parar de enrolação Vamos abrir aí O baú super mágico Vamos... Ih, deixa eu ver o que falaram aqui Só vai pro Meliodas, pro Bruno Já tinha mandado só pra eles É... Vamos abrir um baú super mágico também Vamos começar com um baú grátis Um baú grátis 67 de ouro Vamos lá Uma lápide Delícia de receber isso daí, viu? 8 cavaleiros E vamos para mais um, ó Tão me doando bombardeiro lá Show de boa Nossa, acho que eu pedi errado Ah não, pedi certo Tá bom, velho Nossa, fiz merda mesmo Era pra pedir, ó É... Canhão, perdi bombardeiro Vacilei pra cacete Mais um baú grátis Vamos lá De baú grátis 72 de ouro Mais uma fornalha Não uso fornalha ainda Tesla 8 Teslas Baú da coroa Não, vamos de prata, vai Baú prata Baú prata pra mim Sempre veio merda, mano Então nem ligo muito 50 de ouro Mais um bombardeiro Mais um... 8 cavaleiros Mais um baú de prata Abrindo aqui 56 de ouro Vamos mais dois bombardeiros Só cai bombardeiro hoje Morteiro 7 Não utilizo também Tenho raiva de deck de morteiro, mano Tenho raiva 53 de ouro Mais uma bola de fogo E mais oito de choque, irmão Vamos para o baú da coroa Baú da coroa Tomara que traga alguma sorte 476 de ouro Mais três geminhas Mais seis morteiros Que merda, mano Nada de bom até agora Oito gigante real Bacana, bacana Gostei Meu gigante real Tá no 10, mano Cê é louco É muito bom Espírito de fogo 38 Pra que isso, irmão? Pra que isso, mano? Vamos lá Mini peca Seis mini peca Essa daqui eu vou começar A utilizar também, rapaziada Eu mostrei pra vocês aí O deck que eu fiz com mini peca Cara, funciona demais, mano Cê é louco Funciona mesmo, cara Vamos lá Agora sim Agora sim Baú super mágico, irmão Eu queria muito Eu tenho a princesa E tenho o Spark Mas tá faltando no meu deck Pra completar o deck Pro deck ficar bacana E muito forte O Mago de Gelo Então o Mago de Gelo É o que eu queria Se eu não conseguisse Ganhar ele aqui No baú mágico Super mágico Eu vou ter que subir Pra lendária E ter sorte De aparecer ele lá No meu shopping Pra poder comprar Pra vocês Darem uma olhada aí Que vai ficar muito top Realmente Vai complementar O meu deck Então vamos lá Vamos abrir aqui O baú super mágico Vamos rezar Pra aparecer Vamos rezar Pra santa É... Santa super céu, né? Nossa senhora De super céu Vamos lá Baú super mágico 3 mil de ouro Bacana Já tô com 14 mil ali Prontinho Pra atualizar Qualquer coisa que aparecer ali Vamos lá Mais uma aqui 9 Mosqueteira Bacana Também gostei Vamos lá Mais uma Outra carta rara Mini P.E.K.K.A 20, mano Cê é louco Que doideira Mais 5 cartas Carta épica 3 espelhos Consegui ali, ó Aumentar E vamos poder aí Subir o nível do espelho Vamos lá Carta comum 399 Cavaleiros Pessoal Posso falar Sentimento Eu tô achando Que vem lendária Irmão Eu tô achando Que vem lendária Então vamos lá Vamos clicar aqui, ó Mais um Fornalha 75 fornalha Temos duas cartas Se vira épica agora Eu acho que vem Uma lendária Vamos ver, né, rapaziada Reza aí, pessoal Santa super céu Nossa senhora do super céu Vamos lá, épica Relâmpago Mano do céu Jesus Cristo Jesus Cristo Da última vez, mano Da última vez Eu quase explodi Fiquei vermelho O olho, tipo Vermelhaço O pessoal falou Uns falaram que eu chorei Outros falaram que eu Tinha fumado Olha que loucura As moleca da viaja, né, irmão Agora Meu Deus do céu Podia vir, né, mano Podia vir Um mago de gelo, mano Um mago de gelo Mano, o Lava Round não ia falar nada de ruim Não ia achar ruim Não ia achar nada Mas O mineiro também é top Ah, mano Cê é louco Mano, o que vier, veio Eu só sei que, mano Eu não vou nem Olha, pelo amor de Deus Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Clicar e vamos ver o que vai dar Santa super céu Nossa senhora super céu Vamos lá Leitário é o mago de gelo Mago de gelo, irmão Cê é louco Cê é louco, mano Cê é louco Caralho Cê é louco, até caiu o bagulho aqui, moleque Olha isso aqui Olha isso aqui, cara Ai, o mago de gelo, moleque Mago de gelo, mano Não falo nada, irmão Não vou falar mais nada Muito obrigado, Santa super céu Nossa senhora da super céu Tá tudo torto aqui, irmão Cê tá louco, moleque Molequinho me deu sorte Olha, até caiu Molequinho me deu sorte, irmão Caralho Cê é louco, irmão Boa, moleque Mago de gelo, irmão Mago de gelo Eu vou poder fazer muita coisa Muito top, mano Nossa senhora Eu vou precisar tirar um print Nessa tela aqui Tá louco, viu Vou morrer A rapaziada aqui tá tudo achando Que eu tô ficando retardado Os vizinhos já acham que eu sou louco Daqui a pouco vem negro Batendo na porta aqui Falando que merda que deu aí dentro Que bosta que vocês fizeram aí dentro, mano Que cara louco Tão batendo em alguém aí, mano Cê é louco, irmão Então é isso daí Já se inscreve no canal Se você curtiu esse vídeo Se você não quer perder mais nada Olha, até faltou Olha, o zoião já ficou vermelho Já quase explodi Cara vermelha Cê é louco Vou ter que tomar um banho agora, moleque É isso aí Mago de gelo, mano Por isso que, ó Pelo amor de Deus Não falo nada, mano Os caras me ensinaram A fazer as contas ali Eu fui fazer, mano Falei, é lendária E aí eu só fiquei na expectativa De saber qual é, mano Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Já deixa aquele like aqui Pra fortalecer, mano Mago de gelo merece uns 2 mil likes Será que a gente consegue? A meta 2 mil likes Se vocês conseguiram Vai ser muito top, irmão Então é isso daí Muito obrigado pelo vídeo de hoje É nóis Essa boininha O molecote Deram uma sorte danada, irmão Deram uma sorte danada Então é isso daí Um abraço Beijo do gordo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí